Boa tarde, boa tarde. Hoje é o aniversário do meu netinho, três anos. Não consegui filmar tudo pra vocês, mas vou filmar um pouco, ó. Esse aqui, ó. Oi, Tui. Oi, Tui. Oi, Arthur. Oi. Oi. Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. Nossa, que isso. Esses aqui estão comendo um pouquinho, ó. Prima, não se esconde. Ó o pratinho dela, ó. Não come nada. Aqui tem uma mocinha. Aqui tem meu gato. Aí, ó. Daqui a pouco vão todos pular aí, ó. Oi? Banheiro ali, ó. Lá na concorda, Raíssa, lá. Ô Jefferson, dá licença aí pra ir no banheiro. Ali por trás, lá no canto. Vamos lá, Diogão, vamos lá. Tá chovendo aí, ó. Tá chovendo. Vamos incomodar as meninas aqui um pouco, ó. Não reparo que eu sou fiasquenta mesmo, viu? Ó, quando um de vocês não estiver aqui, nós vamos estar vendo. Quando ela não estiver aqui, né? Acho que não, né, que são mais velhas. Aham. Tem, né, aí, 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 aí. Ai, gente... Ai, gente... Aqui... Então, vamos lá. reset. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Não, tchau, tchau. Eu sou merda só filho 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 Seria bonita uma música de criança pra criança brincar e gritar por lá, né? Tinha que ter uma música de criança Fala pra dia, ele joga o Reginaldo O que é isso? O que é isso? O que é isso? Uma música de criança Então botar uma música pra nós dançar, né? Pra nós tem que ser mais O que é isso? O Dona pegou meu fraco Vai lá, vai lá Pega mais, vamos lá